Oi, eu sou o Beto, e no vídeo de hoje vamos continuar na saga de Luigi's Mansion 2. E não se esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha no vídeo e escreve aqui no comentário o que você está achando da saga de Luigi's Mansion. Então, bora lá pro vídeo. Pra onde vamos agora, hein? Pra onde vamos? Situação pegajosa. Livre-te daquelas malditas teias de aranhas que estão a impedir a passagem e dar cabo da mobília. Além disso, são nojentas. Aconteceu algo no esperado e nojenta mansão obscura. Está infestada de aranhas que acobriu as teias pegajosas. Apareceram de repente, isso não é natural. Esse ritmo, em breve, será impossível andar lá dentro. Regresse imediatamente à mansão e aspira todas as teias com o sugo espectro 5.000. Entretanto, vou tentar descobrir como é que isso aconteceu. Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Oi! Oi! Meu Deus, vai! Não sei porque que eu vim aqui, mas também eu vim. Inscreva-se. Ah, vamos lá! Aqui tem 3 de aranha um monte. Aqui tem 3 de aranha um monte de aranha um monte de aranha. Aqui tem 3 de aranha um monte de aranha um monte de aranha. Aqui tem 3 de aranha um monte de aranha um monte de aranha. Aqui tem 3 de aranha um monte de aranha um monte de aranha. Aqui tem 3 de aranha um monte de aranha um monte de aranha um monte de aranha. Vamos ver se aqui tem também, Pé de Herói. O que eu não tenho? 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 Entendi! Oof! Ho-ho! Bem pensado, bem pensado, entendi agora Aqui não tem nada Vamos ver aqui se tem que ter geranha também pra pegar Que princípio não tem Agora ganhamos um prêmio, um diamante Música Hm... Oh... Oh... Hellooooooo! Vou só fazer aqui agora, né? Vamos pegar fogo nessa zona aí. Vá lá! Eu douce! Eu douce! Eu douce! Eu douce! Vamos ver aqui... Tá aqui, tem terra de aranha. A princípio, acho que não. Vamos seguir. Por que eles estão brilhando? É que é o Zé. É que é o Zé. Oh yeah! Oh yeah! O que também não tem? Ah... Ah... Deu certo! Vamos ver aqui... O que também não? Tem no mapa ali... Aqui? Mas aonde que tem? Tem no mapa ali... Tem no mapa ali... Aqui? Ah... Tem no mapa ali... E foi! Ah, aqui tem também. Vamos lá. Ah, aqui tem muitos. Nossa, como é que eu vou levar no fogo ali? Ah, acho que é aqui. Não foi. Vamos lá. 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 Ah, aqui tem um monte de fantasma. Vamos lá. Ah, aqui tem um monte de fantasma. Vamos lá. 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 Que foi também. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi. Vamos ver aqui. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que foi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que foi. Vamos ver. Vamos ver o que foi. 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 Vamos ver. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi. Vamos ver. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi. Biblioteca... Preciso chegar no sótão. Como que eu chego no sótão? Aqui não sobe. Acho que é por aqui. Descobrimos. Ui! Ui! Caí! Meu Deus! Ui! Aí, foi. E aí? 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 Concluímos a missão! Voltamos! Bom te ver de volta, rapaz! Capturaste algum fantasma? Capturamos! Nova joia, nova joia, novo fantasma! Tesouro! Novo melhoramento! Hummm... Melhora o Sugospectro! Sugospectro! Quando aspirasse um fantasma, pode descarregar a sucção durante mais tempo, tornando o fantasma ainda mais fraco a oprimir! Legal! Legal! Quando esperasse aquelas teias, fiz uma descoberta importante! Já tem um sinal paranormal fortíssimo vindo do interior da mansão! Não sei bem e nem como escapou ao radar do Parascorpio durante tanto tempo, mas parece-me que está relacionada com a Praga de Aranhas! Infelizmente não tem sido fácil detetar a origem do sinal! Mas assim que descobrir, envio-te para lá! Prepare-te, rapaz! Beleza! Estação pegajosa! Confrontaram a origem! E esse sinal de atividade paranormal rebenta a escala! Não sei o que está na cave, mas está furioso! Por que não vai lá investigar? Vamos lá, né? Não sei o que está na cave! 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 Arruma a chave! A chave que abrou o elevador! Já não sei quando lhes fizeram a última inspeção de segurança, mas vai correr tudo bem! Ok, vou seguir a tua progressão a partir deste abrigo quentinho e confortável! Ok, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É uma vez! Hmm... Uh-uh! 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 Uh-uh-uh! Uh-uh! Uh-uh! Gente, coitado do vídeo. Meu Deus, uma aranha gigante. Vamos pensar. Vamos lá. Gente, que será que tem que fazer, meu Deus? Gente, que será que tem que fazer? 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 Não vai, não vai! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Gente do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá. 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 Ai, ela não fica mais cega Ai, ela não fica mais cega Ai, meu Deus Mais uma, meu Deus Oh 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 Não, não, não! Vamos! 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 Oh meu Deus! Pequeno captura! Foi! Mas tá ficando errado! Oh! Oh! Aê! Conseguimos! Yes! Depois de morrer algumas vezes... Ixi! Hã? Hã? Um monte de aranha! Hum! Hello? Eu tava apertando o botão errado, por isso que eu não tava dando. Formidável! Um fantasma capaz de possuir outros seres? Esse não estou a ter ilusões. O fantasma tinha um fragmento de lua negra dentro dele. Oh! Mas está bem! Foi uma luta... Reinida! Mas graças ao SuperSugospectro 5000 mostraste aquele boss... Fantasma queimando aqui. Deve estar cansado depois dessa luta. Vou trazê-los de volta. Oh, sim! Oh, sim! Eu fiz! Oh, sim! Oh, sim! Ah! Oh! 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 Nós aumentamos. Não nos roubamos. Vamos! Nossa! Olha dentro de tudo. Oh! Oh! Quero entrar pela上面. O que é o fantasma? 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 O tesouro obtido. Brilhante! Agora que recuperamos outro fragmento da lua negra, só temos que encontrar os restantes. O que é isso? Como pensaste que já tinha terminado? Achava mesmo que os fantasmas iriam guardar os fragmentos todos no mesmo sítio? Nada disso, esses fantasmas são demais realmente astutos. Provavelmente espalharam os fragmentos pelo vale todo. Mas vamos inspecionar esses fragmentos de lua negra. Pois está coberto da mesma energia maligna tal como o outro. Não é nada que uma boa esfregadela não consiga resolver. Oi! Comentador! Comentador! Limpar os fragmentos, né. Abriu uma nova área agora Mais uma mansão Se minha teoria for correta Fantástico, uma parte daquele nevoeiro misterioso desvaneceu Talvez agora meu parascope consiga localizar mais fragmentos de Lua Negra Vamos consultar o mapa para ver o que falta Uma nova área desbloqueada Ah, é isso, para lá que vamos agora E como vamos chegar, pergunta Bem, imaginei como isso pudesse acontecer Por isso fiz algumas modificações no telepixelizador Agora deve ser capaz de te enviar para o próximo local Olha o monitor Vou contar a origem, beleza Torres assombradas E a mansão obscura Legal As formidais e torres foram erguidas à volta de uma árvore colossal Os antigos donos gostavam de jardinagem E as plantas exóticas as quais estão agora fora de controle Pessoal, vamos ficando por aqui Valeu quem assistiu Não se esquece de se inscrever no canal Deixa seu joinha e comenta aqui embaixo o que você está achando da nossa saga de Luigi's Mansion 2 E tchau, tchau